E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui, The Mandalorian Adventures. Lançado no Brasil pela Galápagos Jogos, de quem? Do queridinho da galera que é a Mery Trash, ó. Korey Conexica. É um jogo de 1 a 4 jogadores e cada missão vai levar uns 60 minutos ali. Ele tá categorizado como jogo família e as mecânicas são cenário, missão, campanha, cooperativo, gerenciamento de mãos, múltiplos mapas, papéis ocultos, preparação variável e tu já vai tomar um spoiler agora que tem traidor. Qual é a pegada do The Mandalorian Adventures? É pra contar a história da série. Se você não viu a série Mandaloriano, ele vai te contar a história ali. Se você viu, você vai vivenciar o que rolou na série. São bem divididos ali os capítulos, antes de cada missão tem um textozinho, uma historinha pra poder te contar o que que tá rolando. E a evolução do jogo é baseada na evolução da série. Então, pra quem já viu a série, vai rolar alguns spoilerzinhos ali, mas você vai vivenciar dentro de uma experiência de jogo de tabuleiro, toda a história. Mas antes de mostrar como o jogo funciona e dar a minha opinião, eu quero te falar o seguinte. Existe uma possibilidade de você fortalecer a nossa criação de conteúdo. Na descrição do vídeo tem o link pro LivePix. Você pode ir lá, clicar, escolher qualquer um dos três planos que já tá ajudando a gente absurdamente. E agora você pode fazer mensal, trimestral, semestral, anual. Pode fazer do jeito que você achar melhor, fortalecer a nossa criação de conteúdo. Sempre lembrando que você vai participar de um grupo exclusivo do WhatsApp e dos sorteios que eu faço mensalmente pra quem é apoiador do canal. Então, cogite a ajudar a gente. Vai na descrição do vídeo, fortalece nós. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares. A Alquimista dos Jogos, essa loja online irada, que tem um catálogo absurdo de jogos. Você vai achar o seu jogo lá. O Duda e a equipe dele vão embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gurila 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E tem, ó, adesivo pra tacar naqueles meeplefeios e você ficar com as coisas mais bonitinhas na mesa naquelas fotos que você vai tirar. Então, vai na descrição do vídeo e dá moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele joinha da confiança, partiu bloco 2. Ó, aquele esqueminha tabuleiro no caderno. Aqui do lado fala os personagens que você vai poder usar, qual é o objetivo de cada lição, qual é a condição de fracasso, tá? E aqui as ameaças, né? O que é que acontece quando o jogo vai andando, vai evoluindo de acordo com as coisas que você faz, né? Tem as marcações no tabuleiro pra você botar suas peças, e aqui o setup dele, né? Embaixo de cada pecinha dessa, eu não adivinho onde é não, ó. Tem uns marcadoreszinhos pra você colocar as pecinhas de maneira randômica. Beleza? Tem as fechadinhas, que são os pontos de interrogação, que você vai botar fechado que tu não sabe qual é. O que tiver aberto, tu já ataca ele ali, que é o... Já vai saber qual é o inimigo que tá ali, beleza? O objetivo do jogo é a gente chegar aqui no final, né? Do jogo não, né? Dessa missão. Chegar aqui no final, pegar um desses dois objetivos aqui, tem que ser o pacote, e tem que terminar com o pacote na mão, sem estar em combate. Tranquilo? Bem, Vou jogar aqui com o Mandaloriano e com o IG-11. Cada um tem o seu deck. Já comprei quatro cartas aqui, lembrando que essas cartas, né? Vão ficar à minha mão, né? E aqui é o deck de cada um. E já dou um spoilerzinho aqui. Conforme você evolui no jogo, você coloca novas cartas nos decks dos personagens, não ficando mais boladão. Tô jogando no modo normal, porque tem o modo iniciante, que é mais pontos de vida. Então tô jogando no modo normal, que são seis pontos de vida. E tem o modo boladão sinistrão, que ao invés de você jogar com quatro cartas, você joga com três cartas. Com quatro cartas, eu vou falar pra vocês, tá? A segunda missão ficou o catiço. A primeira, que é essa que eu tô mostrando pra vocês aqui, até foi, mas a segunda, se a gente jogasse com três cartas, amigo, tinha sido o hype. E tem uma outra coisa. Nem sempre é bom você ter um monte de carta na mão. Vocês vão entender isso, porque tem um valorzinho que você precisa alcançar pra acontecer algumas coisas. Se você tiver menos carta na mão, isso pode ser gerenciado, beleza? Mas, enfim, isso é só pra quem vai jogar o modo avançado boladão. Eu recomendo você jogar com quatro cartas e no modo normal, com seis pontos de vida pra ficar desafiador, que já tá bom. Então a primeira coisa é a fase de ação. O jogador tem que fazer duas ações diferentes. E você tem quatro ações disponíveis, ó. Movimento, ataque, investigação e planejamento. Esses numerozinhos, é como se fosse uma dificuldade pra você poder resolver. Não é que você tem que botar um número maior ou igual ao que tá ali. Esses valores, eles vão ser somados aos valores das suas cartas aqui, ó. Que você coloca. E no final da sua rodada, se estourar o limite de seis no total, né? Você bota os marcadores aqui, mas se estourar o limite de cinco, você abre uma carta de evento que vai acontecer alguma coisa. E você liga só, a carta de evento ela dá uma dica do que vai vir nela. Então aqui, ó, pode ser qualquer coisa. Aqui é um ataque de pistola, essa aqui é um ataque de melee. Enfim, você meio que já pode se programar pra saber o que pode acontecer quando você estourar o valor de cinco. Então vamos lá, ó. Eu sou aqui, o Mandaloriano, eu tenho as minhas ações pra poder fazer. Eu vou pegar esta carta aqui e vou pôr no movimento. Essa carta, ela é uma carta corrigida, ela pode ser encaixada em qualquer uma. Porém, ele me dá uma bonificação se eu utilizar ela na vez do ataque. Mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu tenho uma carta melhor de ataque pra poder usar depois com minha segunda ação. Eu vou botar aqui, ó. E é simples. O que a ação de movimento faz? Mova-se o número, ou seja, o número que eu coloquei é um, de espaços, sem o menor problema. E ainda dá a dica ali, ó. Se você entra em contato com um inimigo ou com alguma ameaça, né, escondida, ou seja, esse marcador ou este marcador aqui, o seu movimento acaba. Então, o meu Mandaloriano vai chegar e vai me dar um. Beleza? Ele vem pra cá. Aí, quando eu fiz isso, ó, eu vou usar minha segunda carta aqui. Essa é minha segunda carta, eu vou botar aqui no ataque. Beleza? E ele fala aqui, ó, e aqui do lado diz pra qual tipo de ação essa carta funciona, tá? Ela é um rifle de precisão, ampla, e você só pode usar no ataque. Aí eu falo, ataque, em vez de realizar esta ação, que é a ação do ataque, eu causo 3 de dano a uma ameaça exatamente ao alcance de 3. Beleza? Mas o que faz o ataque? O ataque, ele dá X de dano, que é o valor da carta, ou seja, 3, a uma ameaça dentro de alcance de 1. Beleza? Mas lembrando que a carta diz pra eu melhorar essa ação. O que é alcance de 1? É tudo que estiver adjacente a você. Tudo que estiver adjacente a você sofreria, né, tudo não, né, um alvo sofreria 3 de dano. Mas no caso, essa carta, ela já me dá um ataque até 3 de distância. E a regra é clara, tem que ser exatamente 3. Esse aqui não pode, porque tá 2 de distância, tem esse espaço aqui e esse espaço, mas esse aqui eu posso, 1, 2, 3. Então eu posso gastar essa arma pra dar nele. Não vale a pena, né? É 1. Eu vou dar nesse cara aqui, ó, que tem 4 de vida. Ele vai tomar 3. Eu vou colocar 3 de dano nele aqui, ó. 3 de dano pra marcar que ele tá chunchado ali, ó. Beleza? E eu usei. Expliquendo as outras ações aqui, ó. Investigação. Eu boto uma carta aqui. O valor da carta, por exemplo, se eu fosse esse 4 aqui, ó. olhe secretamente uma ameaça virada pra baixo dentro do alcance ou escolhe um inimigo dentro do alcance e move um espaço. Então esse 4 é a distância do personagem, ou seja, do Mandaloriano, né, até 4. E aí eu posso chegar e olhar ou mover. Se eu quiser mover um cara, eu posso pegar esse cara aqui e mover um pra trás. Tô usando a investigação e colocando ele pra ali. Porém, ó, 1, 2, 3. Eu posso olhar essa fichinha. Eu olho essa ficha e vejo o que que é. Opa, é uma regra do mapa, ó. Acesso ao esconderijo. Eu preciso ter essas pecinhas pra entrar aqui no esconderijo. Então eu tenho que correr atrás dessas peças no cenário pra poder virar. Então eu já investiguei e já sei qual é. Tem que ficar de olho porque essas peças podem ser outras coisas, ó. Aqui da vida, beleza? Aqui é o outro contatinho pra poder abrir. Aqui é um inimigo de 5 de vida e me li. Ou seja, vai ficando sinistra, né? E aqui é um inimigo de 3. Beleza? Então eu uso isso aqui pra eu explorar o mapa, ficar ligado no que tá acontecendo e planejar minha movimentação com o meu time. Detalhe, quando você olhar isso, você pode ou não contar pra galera. No primeiro momento, isso não faz sentido porque é um jogo cooperativo. Os dois estão jogando iguais aqui. Mas, mas, um pequeno spoiler pra vocês. Do segundo, da segunda missão pra terceira missão, vai entrar na pequena canal do meu jogo que isso aí vai fazer a diferença, beleza? Vou falar mais sobre isso no final do vídeo, tranquilo? A última ação é a de planejamento, ó. Eu vou comprar X cards de planejamento. Você pode ficar com uma e pode posicionar uma no topo do deck, as outras você descarta. Então, se essa carta entrasse aqui, eu viria aqui, pegaria quatro cartas dessas aqui, pegar quatro aqui, tá vendo? Eita, só má sorte. Traçar estratégias e retaliar. Essas três cartas são poderesinhos, né? No caso da má sorte, eu peguei e não serviu pra nada. Mas aqui tem o traçar estratégias durante o seu turno descarta esse card pra comprar dois cards de perícia e ou realizar uma ação extra. Isso é maneiro, porque eu só posso fazer duas ações, né? Que eu mostrei pra vocês aqui e só posso ter as minhas quatro cartas na mão. Se eu gastar isso aqui, eu vou comprar mais carta aqui do deck, vai vir pra minha mão e eu posso fazer mais uma ação. E retaliar é o seguinte, ó. Após o inimigo causar dano a você, mesmo se você bloquear, descarta esse card pra você causar dois de ponto no inimigo. O inimigo te bateu, outro descartou, bateu de volta. Esses poderesinhos são interessantes. Vou pegar esse retaliar, vou deixar aqui comigo, tranquilo. O traçar estratégias deixarei no topo do deck para o próximo que for pegar e esses mássortes ficam descartados aqui. Então, quando você vier no planejamento, você faz isso. Não tem muito mistério. Agora, vamos onde o bicho pega. Você acabou de fazer suas ações? Foi isso aqui. Eu vou somar o número que tá aqui em cima com o número da carta e ver se bate 5. 1 mais 1, 2. Não bate 5, nada acontece. Mas aqui, meu amigo, ataque 3. Já começa com 3 ali. E o rifle dá 3. 3 e 3 são 6, meu amigo. 6 é maior do que 5. Eu tenho que abrir isso aqui pra resolver. Ele fala, todo mundo que for de machadinho move 2. Então, ó, esse machadinho aqui move 2 na direção do mais próximo. Vem pra cá. Esse machadinho move 2 na direção do mais próximo. Tem mais machado? Não, tem mais machado. Só tem esses aí. E a outra ação é 2 machados, né? 2 bonequinhos de machado causam dano no alcance 0. Alcance 0 é no mesmo espaço. Esse não tá no mesmo espaço, mas esse aqui tá, ó. Deixa eu mudar aqui por causa da sombra da luz. Esse aqui tá no mesmo espaço, amigo. E aí, meu irmão, tu tomou o dano. Uma dona oriã não tomou-lhe um tapa. Você pega esse marcadorzinho aqui e põe esse marcadorzinho de vida no teu personagem pra saber que ele tomou um de dano. Essa cartinha fica aqui. A próxima fica pra quando você explodir 5 ou mais. Só que tá bem recheado. O que é esse recheado? Eu estourei 6. Quando eu estouro 6, ó, eu pego uma ficha dessa de dano aqui e coloco aqui pra marcar. Quando tiver 3 fichinhas aqui, quando for entrar a próxima, eu tiro, né? Na verdade, não, né? Quando houver 3. Juntou 3, eu arranco ela fora e vou convocar um reforço no espaço do pentágono com a estrelinha. São esses espaços aqui. E aí, é pegar isso aqui e revelar aqui, ó. Pronto. Entrou um outro cara com 2 de vida ali que é desse tipo de combate aí. Beleza? Então, lutou aqui, tira fora, liberou. Botou 6 de novo, pega uma fichinha, bota aqui. no final do jogo, a quantidade de vezes que isso acontece. Por quê? As minhas cartas vão ficar aqui até terminar o turno. Por quê? Eu vou chegar agora, acabei aqui, vou comprar 2 cartas pra minha mão, que vão fazer minha mão aqui e agora joga o rig. Só lembrando, essa carta que explodiu aqui, ela vem pro meu descarte aqui, mas o resto continua. Então, o movimento já tem 2. O que entrar ali vai somar e isso vai acontecer pra todos os outros. Cada turno de cada jogador, você vai chegar, vai botar a carta ali, vai somar. Explodiu, abre a ação, as cartas voltam. Passou de 6, bota o marcador ali. Beleza? 3 marcadores? Bota lá. E é assim que vai se resolvendo o jogo. Você vai tendo a sua mãozinha, no máximo, 4 cartas na mão, jogador de ações diferentes, a não ser que a carta ou a habilidade diga diferente. Beleza? Completou o objetivo? Zerou esse mapa, vira a paginazinha, mas eu dou os próximos aí, beleza? Esse é o Mandaloriano Advento. Qual é a minha dica pra quem vai jogar o Mandaloriano Aventuras ou The Mandalorian Adventures? O negócio é o seguinte, a gente, às vezes, quando vai jogando o Daniel Crowley, a gente foca muito em movimentar e matar, dar tiro, atacar os bichos e tal. Eu recomendo muito você trabalhar com a parte de exploração pra saber pra onde você vai, pra não entrar num lugar e ativar a coisa errada, porque o wipe da tua party pode vir desse marcadorzinho que tá escondido ali. Beleza? E também a parte de você se equipar pelas cartinhas que te ajudam a acelerar a jogada de você poder jogar mais de uma vez. Então, não entra nessa de focar e só mover, bater, dar atenção pros outros, até pra você poder aliviar lá o threat de ameaça, né? O threat de ameaça é horrível, né? Porque threat é ameaça, mas o nível de threat, o nível de ameaça, pra você poder gerenciar isso e não ficar toda hora abrindo cartas novas, né? E explodindo inimigo na mesa. Tem que ficar ligado nessa parada. Então, a minha dica é essa. A outra dica, não joga no iniciante que é muito tranquilo, tem muita vida e quatro cartas na mão. Eu recomendo jogar no normal, que você tenha a vida regular dele ali e quatro cartas na mão. Jogar já no modo mais avançado com três cartas, eu acho bem tenso. Porque chega num momento que você precisa fazer uma gestão de mão absurda com relação aos números, pra não explodir nada na mesa. Então, se você tiver poucas cartas, você terá poucas opções. Então, fica bem tenso. Então, eu recomendo se você quer jogar, se divertir e ter dificuldade, que eu vou falar sobre isso agora, sobre o que eu achei do jogo. Já joga no normal que já vai deixar um xablau maneiro e já na segunda missão ali já vai ficar um berço. Agora tá tensaço ali. E agora, o que eu achei do jogo? Pra começar a minha nota oito e meio. Gostei absurdamente do Mandaloriano e vou explicar o porquê. Se você viu o unboxing, eu meio que sentei o dedo no lance de ter quatro missões. Mas é aquilo, é um unboxing, era o que eu estava vendo ali. Eu não tinha lido manual, não tinha lido nada. Quando eu fui jogar e quando eu fui conversar com outras pessoas, vieram falar pra mim que essas quatro missões vão se tornar, vão se transformar em mais missões durante a partida. Por quê? Porque tem esses envelopes aqui. Não abra, sacou? Então, essas quatro missões que vão aparecer no livro básico, né? Que eu já falei pra vocês que eu acho maneiríssimo esse esquema, tá? De tabuleiro em livro. Aqui a espiral tira a imersão, porra, meu irmão, não tira imersão de nada, mano. Isso aqui é rapidinho, tu monta, tu joga, tu se diverte, a descrição da missão tá aqui do lado. Eu achei isso maneiro. Cada dia estou mais fã desse modelo de tabuleiro, de mapa, de você poder expandir e tal. E, dentro desses envelopes, você vai abrir coisas para colocar e ter experiências diferentes dentro do tabuleiro. Isso foi o que a galera contou comigo, contou pra mim que a gente bateu papo, trocou ideia e tal. Então, eu acredito que vai ficar bacana. E qual é a minha realidade? Joguei a missão 1 e joguei a missão 2, tá? A introdutória, ela é bem tranquila, mas tem os objetivos ali pra você cumprir. Cara, tem sniper, tem que ficar ligado e tal. Quando a gente foi pra missão 2, o couro comeu de um jeito que quase que a gente morreu. A gente teve que usar todas as habilidades disponíveis, que foi essa dica que eu dei agora aí no começo do bloco. Você tem que investigar, tem que saber o que tá acontecendo, às vezes tem que empurrar os caras pra trás, porque as cartas de ativação, elas vão te dar umas dicas ali atrás do que pode vir quando aquela carta ativar. Então, se tu tiver no bico do corvo, pegar um bicho daquele lá, acelerar pra cima de tu e dar uma machadada, tu vai morrer. E tem missão que a condição é todo mundo sobreviver. Se alguém morrer, o hype perdeu a missão. Então, você tem que saber explorar bem essas ações. E isso me deixou muito feliz, porque grande parte dos dungeon crawlers que a gente joga é sair espancando tudo. Por que o Gloomhaven faz sucesso? Porque você tem que se virar utilizando uma opção de cima e uma opção de baixo. Não é sobre sair movendo, espancando tudo. Você faz gerenciamento de crowd control, você cura a galera, tá? E no Mandaloriano tem essa parada também. Ah, uma coisa, foi bom ter falado do Gloomhaven. Teve muita gente que me mandou mensagem perguntando se a vibe era igual do Presas do Leão. A única coisa que tem igual no Presas do Leão é o esquema do mapa com o espiral do livrozinho, beleza? O gameplay é completamente diferente como eu mostrei lá no bloco 2. Cada mercenário tem o seu deck e a evolução em conjunta. E o que significa isso? Quando você passa de uma missão 1 para a missão 2, da missão 2 para a missão 3, cartas novas vão entrar e entrar para todos os personagens. Então, se você for jogar na primeira com o Mandaloriano e o Yig lá 11, acho que é Yig 11, não sei, sempre confunda porra do nome, mas se for jogar com eles dois, os outros personagens vão evoluir e também vão receber cartas. Aí, nas próximas missões, você pode trocar, pegar um outro personagem com uma outra maneira de jogar, com outro estilo de gameplay. Achei isso muito maneiro, porque às vezes, às vezes não, mas a maioria dos Ninja Crawler, tu pega aquele personagem, vai jogar com ele até o final e tu fica meio que repetindo a mesma coisa toda a partida, toda a rodada e tal. Ah, vamos jogar uma outra campanha com personagens diferentes para a gente ver qual é a... Na moral, não vai jogar outra campanha. Imagina o Glooray ver com 100 missões. Tu vai voltar lá no início para trocar os personagens para todo mundo ter experiência diferente? Porra, não vai fazer. Tu não vai ter tempo para isso. Então, eu gostei muito dessa parada como o jogo faz, dessa evolução, é igual, é uma evolução igualitária, é uma evolução igual, mas é uma evolução igualitária entre todos os personagens. Você pode simplesmente pegar naquela missão e jogar com ele. Achei isso muito maneiro. E para finalizar esse 8,5, a justificativa desse 8,5 que eu dei para vocês, me surpreendeu a evolução dele. Da missão 2 para a missão 3, já entra uma mecânica nova muito maneira e que eu gosto em jogos cooperativos. Isso é fato, já jogou vários jogos que eu já joguei há muito tempo que tem essa missão, que tem essa mecânica dentro do cooperativo e já me ganha. Como o Battlestar Galactica, o Insondável, o Unfuffable, o Betrayal at the Hill, que é o cooperativo com alguém traindo em algum momento. E, porra, foi me estando no spoiler. Está nas mecânicas do jogo, no Midopedia e no BGG. Tu leu lá de mecânica e já apareceu o traidor. Então, essa adição de novas mecânicas, o lance de você abrir em viagó para colocar coisas novas, dá a sensação do Legacy. Muita gente não joga jogo Legacy porque tem que colar adesivo, tem que rasgar carta, tem que fazer um monte de coisa. Aqui, até esse momento, não apareceu isso. Mas essa evolução de entrar regrinhas novas, o lance lá dos numerozinhos que você bota nas habilidades para fazer a dificuldade aumentar ou diminuir, pô, que vai entrando no jogo também, vão sendo colocadas. Eu acho isso muito maneiro, bem desafiador e que dá um dinamismo para o jogo, você não fica monótono, você não fica fazendo a mesma coisa toda partida. É bem diferente e isso me pegou. O Mandaloriano talvez não seja o jogo para a galera mais hardcore, para a galera mais pesada, sacou? Mas com o tema dele, o universo que ele tem, a família vai se amarrar. Se você quer um jogo casual, para se divertir com os amigos, suave, não vai te cobrar grandes estratégias, mas vai cobrar decisão de grupo e gestão da sua mão. A gestão da mão é fundamental para não estourar a ameaça e colocar mais coisa na mesa e colocar em risco a missão que vocês estão cumprindo. Então isso me pegou, isso me ganhou. Então o Mandaloriano leva esse outro e meio com louvor, me surpreendeu na evolução dele. Agora os pontos negativos. Vou ser bem sincero para vocês, dentro do que ele se propõe a entregar, eu não vejo nada de negativo nele assim de maneira absurda. Eu não entendi nesse primeiro momento algo que seja negativo e que faça desmerecer o jogo dentro da proposta que ele se propõe. Ele se propõe e ser um Daniel John Crawler fluido dentro de um universo de matemática bombante, uma propriedade intelectual absurda que é Star Wars e que é o Mandalorian, beleza e que seja palatável para todo mundo, que seja gostoso de jogar para todo mundo. E nisso ele é muito honesto, ele entrega o que promete. Talvez para a galera mais requintada e tal, o lance das cartas de você ter que comprar as cartas e você só ter quatro cartas na mão talvez não venda aquela coisa de ah, eu estou controlando o que eu quero fazer. Você vai ficar bem cheio das cartas e das quatro cartas que você tem. no início o deck é menor o deck vai girar mais rápido as cartas boas vão voltar logo para você mas conforme o jogo for evoluindo vão entrar mais cartas e aí eu não sei como é que você vai reagir. Eu curti, beleza? mas se a gente for ter que eleger um ponto negativo as cartas que vão vir na sua mão as cartas de habilidade que você pega lá sacou? Uma coisa que eu conversei muito estava conversando com a Fiel e a gente viu que era diferente do outro e pode ser um ponto negativo para algumas pessoas. Como não tem habilidades especiais dos mercenários são as cartas a simetria dele está nas cartas e às vezes a galera quer um poderzinho impresso na ficha do personagem. Ah, se o fone no modo avançado é um poder se for um modo básico é outro enfim sempre vai ter alguém que pode criar algum problema com relação ao jogo. Para o Fabrício aqui ele é honesto entrega o que ele se propõe por isso que eu dei o 8,5 para ele ele divertiu a galera botou a gente dentro do mundinho fez a gente pensar cooperativamente para poder evoluir teve uma hora que eu tive que parar o que eu estava fazendo para poder investigar ver o marcador e liberar a área de passagem para o Henrique e para o Guilherme para poder pegar o pacote e poder a gente fazer a entrega então esse sentimento de cooperativo de cooperativismo foi passado então eu senti ele em jogo bem honesto bem rapaziada a gente vai ficando por aqui se você é novo no canal já se inscreva dá aquele joinha compartilha para ajudar na divulgação e quero lembrar você o seguinte na descrição do vídeo tem o nosso link para a Amazon para você poder comprar o jogo e fortalecer a gente de alguma maneira caso você não consiga também virar apoiador do canal beleza beijão forte abraço tamo junto até mais